Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a Leile, você está no canal Laços Leile Ferraz. Seja bem-vindo aqui em nosso canal para mais um passo a passo. Quero te convidar a conhecer o nosso Instagram, o link está na descrição desse vídeo. E também quero te convidar a se inscrever aqui em nosso canal, caso você não seja inscrito. O passo a passo de hoje, pessoal, é dessa tiara super fofa, bem delicada. É uma tiara, assim, ó, bem econômica, lucrativa, fácil de fazer. E esse modelinho de laço que eu apliquei nessa tiara é um lacinho duplo, né? Então, esse modelo de laço, além de aplicar na tiara, dá pra aplicar na faixa de bebê. E também fazer no parzinho, né? Na presilha, que vai ficar bem bonitinho também. Esse laço, ele é muito bacana, porque é um laço aqui, ó, que você vai ver durante o passo a passo, que ele permite fazer várias combinações de cores, combinações de fita estampada com fita lisa. Combinar fitas de texturas diferentes, como aqui eu utilizei uma fitinha texturizada. Nessa aqui eu vou utilizar a fita com duas fitas de texturas diferentes, né? Então, é um lacinho bem bacana. Esse aqui, ó, eu fiz ele, ó, nesse tom de branco, rosa, bebê. Um rosa um pouquinho mais escuro, e eu apliquei aqui, ó, é um tom de rosê. Então, ficou bem fofo, coloquei aqui uma florzinha de acrílica, ó. É, costurei aqui uma pérola de costura. Então, ficou bem fofinha, você vê aqui uma tiara com pouco material, né? Que você pode utilizar aqui uma fitinha diferente. E fica uma tiara, assim, ó, bem incrementada, bem luxuosa, tá bom? Então, vou colocar aqui para o lado e passar aqui a listagem de materiais. Então, eu vou utilizar, ó, uma tiara de dentinho. A medida da minha tiara aqui é 36 cm de uma pontinha até a outra, tá? Para fazer o laço, ó, eu vou precisar, para fazer a camada de baixo, dois pedaços de 22 cm, ó, tá? Da fita número 9, de 38 mm. Para fazer a camada de cima, ó, eu vou precisar de dois pedaços de 20 cm. Aqui, vou utilizar essas duas fitas, ó. Essa aqui é uma fitinha de tecido, meia mesclada, ó, tá? E essa aqui é uma fita estampada, ó, branca com o rosinha bebê. Vou colocar um aplique, um apliquezinho de coração, daqueles fofinhos, tá? Vou utilizar, ó, a fitinha número 2 para forrar a tiara. Então, vou forrar a tiara aqui no vídeo com vocês, tá? E para fazer o acabamento do lacinho, eu vou precisar da fitinha número 2 de 10 mm. Para fazer a colagem aqui, ó, da fita, tá? Você pode utilizar a cola pega mil ou a cola de silicone fria. E para auxiliar na montagem, eu vou precisar de alfinetes e biquinhos de pato, tá certo? Então, já vou começar aqui, ó, forrando a tiara com vocês. Vou pegar aqui a minha cola, pega mil, cortar aqui, ó, a pontinha, né, dessa fita. Dá uma seladinha aqui, ó, e já vou começar, ó, forrando aqui. Então, deixa eu apertar aqui um pouquinho, passar a cola. A cola pega mil, ela seca bem rápido, tá? Então, você vai passando a cola aos poucos, se você for utilizar, a cola pega mil. E aqui, tem que ter um cuidado, né, porque ela é uma cola inflamável. Então, você tem que ter muito cuidado em utilizar essa cola e utilizar o isqueiro, né, na hora de selar as fitas, tá? Então, vem colocando aqui, espalhando aos pouquinhos, ó, assim. Pronto. Mais um pouquinho. Então, estamos retomando aí os vídeos hoje, né, quem acompanha o nosso Instagram sabe aí que a gente passou por uma dificuldade, né, nos últimos dias. Mais agora, as coisas já estão se normalizando, a nossa luna já está melhorando. Então, a gente tá conseguindo, né, parar pra trabalhar, pra gravar vídeos, né? Agora, só a gente cuidar dela em casa, medicar direitinho, que ela vai se restabelecer, tá? Obrigada a todas aí que acompanham o nosso Instagram, que compartilharam, tá, as nossas postagens, tá certo? Muito obrigada. Então, aí, vem aqui, ó, vai colocando aqui. Ó, e já finaliza aqui, ó. Pronto. Aguardar aqui um pouquinho secar, ó, pra poder fazer o acabamento aqui nas pontinhas. Então, vou reservar aqui a tiara, e vou começar a fazer com vocês aqui o lacinho, tá? Então, ó, vou começar fazendo, montando, né, a parte de baixo, porque a gente vai alinhavar a parte de baixo e a parte de cima junto do lacinho, ó. Então, aqui, vou selar as pontas, ó. Bem certinho, passando a parte azul da chama, tá? Vou posicionar, ó, uma fita aqui sobre a outra, tá? E aqui, pessoal, a distância que eu vou deixar aqui, ó, são seis centímetros, tá? Pra você saber até que altura aqui que você precisa fazer a colagem. Então, seis centímetros, está certinho. Eu já vou vir aqui, ó, passar um pouquinho de cola. Vou colar desse lado. E vou passar, ó, mais um pouquinho de cola aqui, desse lado. Ó, certinho. Seis centímetros, ó. Vou juntar aqui, ó, as pontinhas, ó. Aqui, deixa eu até que vou fazer pra cá. Ó, vou juntar as pontinhas e vou marcar, ó, o meio, tá? Então, aqui. Ó. Marca bem o meio aqui. Pronto. Agora, ó, eu vou pegar essa pontinha da fita e vou trazer para cá. Ó, aqui. E vou, ó, pegar essa pontinha da fita, ó, e vou trazer lá por trás, ó. E vou deixar bem centralizado aqui, tá? Ó, bem direitinho. Aqui, eu vou colocar os biquinhos de pato, pra essa montagem ficar certinha e eu poder posicionar a parte de cima e alinhavar com segurança, ó. Então, a parte de baixo já está montada. Eu vou montar aqui, ó, a parte de cima. Então, vou selar aqui, ó, rapidamente, tá? Essa fita aqui. Essa também é uma fita de tecido, então, a gente precisa ter cuidado aqui pra não pegar fogo, ó. Então, tem que cuidar bem aqui. Vou posicionar, ó, uma sobre a outra. Assim. Dessa forma, ó. Aqui, como eu vou utilizar essas duas fitas texturizadas, eu não vou passar a cola, tá? Eu só vou colocar o alfinete. E aqui, ó, eu quero deixar elas, ó, com cinco centímetros, tá? Então, vou ir verificando, vou posicionando uma fitinha sobre a outra, ó. Ela tem que ter cinco, então, tem que ir um pouquinho mais pra cima, ó. Cinco centímetros, tá? Então, tá certinho aqui. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui um alfinete. Ó. Vou colocar aqui, ó, pra deixar as fitinhas no lugar. Vou fazer a mesma coisa aqui. Verifico se aqui está, ó, com cinco centímetros. Então, vou colocar o outro alfinetezinho aqui, tá? Vou vir aqui, ó, juntar as pontinhas. Vou encontrar o meio. Tá? Vou colocar um alfinete aqui, ó, pra marcar o meio. Assim, ó. Porque eu não quero passar o isqueiro, não quero correr o risco de queimar aqui a minha fitinha texturizada. Mas, se você utilizar a fita de gorgurão, você pode selar aqui, mas fazer a marcação no meio, como fiz na parte de baixo, tá bom? Então, aqui, ó. Vou colocar mais retinho aqui, porque tá meio torto. Pronto. Vou pegar essa pontinha aqui da fita, ó, e vou passar do meu alfinete. Assim. Vou colocar aqui, já, ó, um boquinho de pato. Ó. E essa aqui, da mesma forma, ó, eu vou trabalhar aqui, ó, trazer por baixo, tá? Bem certinho aqui, já posso tirar esse alfinete daqui, ó. E vou colocar outro biquinho de pato aqui. Assim. Tá? Então, tá prontinho, já. Pra posicionar aqui, ó, na parte de cima do laço, ó. Acerta tudo aqui. Aí, eu vou vir, ó, vou prender tudo aqui agora. Ó, tem que tá bem centralizado aqui. Ó. Prende tudo. E agora, pessoal, é só alinhavar, tá? Esse lacinho. Eu vou alinhavar com seis pontos esse laço. Então, vou começar aqui, ó. Primeiro pontinho. Ó. Aqui. Segundo ponto. O quarto pontinho aqui. Quinto. E o sexto ponto, ó. Aqui. Retira o alfinete, retira os biquinhos de pato. E agora, ó, a gente vai franzir esse lacinho, ó. Aqui, ó. Assim, já vai arrumando aqui ele, ó. Tá? Acerta bem direitinho aqui. Vou dar duas voltas. E vou finalizar, ó, aqui na parte de trás. Pronto. Assim. Então, aqui ficou, pessoal, o lacinho, ó, bem fofinho. Agora, vou aplicar ele na tiara. Mas, antes, eu vou fazer o acabamento aqui, é, no finalzinho da tiara. Eu vou utilizar, ó, a fitinha número dois, de dez milímetros, tá? Então, eu passo aqui, ó. Um pouquinho de cola quente. Então, o acabamento da tiara, eu gosto de fazer com a cola quente. Esse acabamento final aqui. Ó. Vou passar aqui. Essa fita texturizada, ela cola muito bem aqui com essa cola quente, tá? Vou recortar um pouquinho aqui. Passa, sim, a cola quente. Aqui ficou aparecendo um pouquinho, mas eu vou colocar a etiqueta aqui, tá? Então, vai esconder aqui essa partezinha dessa fita. Vou fazer a mesma coisa aqui desse lado. Então, pega a fitinha, ó. Passa a cola quente. Posiciono aqui, ó. Pressiona um pouquinho aqui pra colar bem. Esse acabamento aqui da ponta, né? Tem vários tipos de acabamento aqui. Eu gosto de fazer dessa forma. Ó. Pressiona aqui. Recorta aqui, ó. O excesso. O excesso. Ó. Ó. Fica dessa forma. Vou colocar aqui já a etiqueta. Vou deixar aí na descrição do vídeo, tá? O contato do fornecedor da minha etiqueta, ó. Aí eu venho aqui, vou passar um pouquinho de cola quente. E posiciona, ó. A etiqueta aqui, ó. Então, fica bem certinho, ó. Ó. Assim. Tá? E fica forradinha, ó. A tiara. Agora, eu vou aplicar o laço na tiara. Vou passar pra vocês a altura que eu coloquei, tá? Esse laço, ó. Então, eu coloquei esse laço aqui, ó. Na altura, ó. De treze centímetros, tá? Então, eu vou vir aqui. Vou fazer um pontinho aqui em treze centímetros. E aí, essa parte aqui, ó. Do acabamento aqui do laço, né? Do alinhavo, ó. Eu vou colocar bem em cima desse pontinho, tá? Então, vou passar a cola quente aqui na volta desse pontinho. Pra fixar bem esse laço. E venho aqui, ó. Com todo cuidado. E posiciono, ó. O lacinho na tiara, ó. Pressiono um pouquinho pra colar bem. Essa parte de baixo, né? Camada de baixo. Ó. Vou fazer aqui o acabamento com a fitinha número dois de dez milímetros. Como eu vou colocar um aplique aqui no meu lacinho, tá? Eu vou começar, ó, colocando o acabamento aqui, ó, por cima, tá? Então, vou colocar aqui. Se eu fosse deixar só o acabamento simples, aí eu começaria por baixo. Tá? E aí, depois, em vez de colocar a etiqueta aqui na pontinha, eu iria colocar a etiqueta aqui, tá? Pra tapar, pra esconder, né? Aquela colagem ali. Duas voltas. Eu quero que fique bem apertadinho aqui esse acabamento. E vou finalizar, ó, aqui em cima do laço. Assim. Por quê? Porque eu vou vir aqui agora, ó, e vou colocar o aplique e vai esconder, tá? Não vai ficar aparecendo. Ó, passa a cola aqui. Pressiona aqui bem direitinho. Ó. Assim ficou, ó, o meu lacinho. Então, você pode deixar ele simples, né? Acabamento simples, você pode fazer aqui um bordadinho de pérolas, uma chuva de pérolas, colocar um aplique da sua preferência. Ó, eu vou colocar esse aplique, que eu já vou passar as medidas aqui pra vocês, ó. Ele mede, ó, cinco centímetros de largura, tá? E três centímetros e meio de altura. Costurei nele aqui, ó, essa florzinha de acrílico, tá? Essas aqui, eu comprei aqui no comércio da minha cidade. Mas, na descrição do vídeo, eu deixei a indicação de um site onde eu já vi dessas florzinhas acrílicas, tá? Caso você tenha gostado, tenha interesse em adquirir, tá certo? Então, agora, é só vir aqui, ó, passar a cola quente aqui atrás. Atrás, ele é de tecido, então, ele cola super bem aqui com a cola quente, tá? E aí, eu só vou vir aqui, ó, posicionar o meu aplique aqui no lacinho, ó. Então, assim, ficou super fofo, ó, bem delicada. Você viu aqui, fácil de fazer, bem econômica, né? Espero que vocês tenham gostado do nosso modelinho de tiara Elisa, tá? Na fita número nove, ó, você viu aqui, é pouco material, né? Fácil de fazer, você utiliza aqui, ó, um laço simples, que você utiliza aqui, ó, uma fita mais incrementada. E a tiara fica assim, ó, bem bacana, bem luxuosa, tá certo? Espero que vocês tenham gostado do passo a passo de hoje. Na descrição do vídeo, pessoal, deixei toda a listagem de materiais pra fazer a tiara Elisa. As cores que eu utilizei, contato dos fornecedores e uma média de valor para esse acessório. Nos cards de hoje, pessoal, vou deixar o passo a passo desse laço que está aparecendo aí na foto para vocês. Um lacinho super fofo, é o lacinho pilar na fita número nove, econômico e fácil de fazer, tá certo? Então, se você gosta de laços econômicos e fáceis, esse lacinho é uma boa pedida aí pra você, tá certo? Também vou deixar aí pra vocês, pessoal, nos cards, o passo a passo de como fazer a faixinha na meia de seda. Tá certo? Tem muitas meninas que me perguntam como fazer, tem dúvida. Então, vai estar disponível aí nos cards de hoje também pra vocês. Se você gostou dessa tiara super fofa, bem lindinha, deixe o seu like pra nós, deixe um comentário, tá certo? Conheça um pouco mais do nosso trabalho através do nosso Instagram, vocês serão muito bem-vindos lá. E também, se inscreva aqui no nosso canal, caso você não seja inscrito. Um abraço em todos e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal! Tchau!